Alder Uchtdorf, acabamos de ouvir o Alder Cook mencionar os princípios de amar, compartilhar e convidar. Como vimos, esse é o tema principal desta reunião. Como você definiria esses princípios e o que significa quando dizemos amar, compartilhar e convidar? Bem, espero que esses princípios sejam familiares para todos nós, porque são o alicerce, realmente o alicerce do que significa ser um seguidor dos convênios de Jesus Cristo. Quando penso em amar, lembro-me dos dois grandes mandamentos do Senhor. Amar a Deus de todo o coração, alma e mente, e servi-Lo e amar o próximo como a nós mesmos. O amor deve ser o alicerce e a motivação para tudo o que fazemos. Ele torna nossos esforços mais significativos e alegres. Quando falamos em compartilhar, significa sermos generosos e abertos com as pessoas. Deem livremente a elas o que Deus nos dá tão livremente. Falem abertamente sobre suas experiências, como as verdades do Evangelho e os convênios com o Salvador abençoam sua vida. Compartilhem o que está em seu coração como um testemunho. E convidar significa incluir, simplesmente significa incluir outras pessoas em nossas experiências. Deem a elas a oportunidade de receber as mesmas bênçãos. É como abrir uma porta, deixando que as pessoas saibam que queremos que elas entrem para vir e ver, vir e ajudar, e vir e fazer parte. Eu creio que esses princípios têm o poder de transformar seu serviço de uma designação missionária ou um dever para um modo de vida feliz. Amar, compartilhar e convidar é um padrão normal e natural que se encaixa perfeitamente com o seguidor do Salvador. Vocês não precisam parar sua vida normal. Compartilhem o que vocês amam no Evangelho de Jesus Cristo e na Igreja de Jesus Cristo. Compartilhem porque vocês gostam de ser membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Para o povo do convênio de Deus, convidar as pessoas para vir e ver, vir e ajudar, e vir e fazer parte, é a nossa vida. Amo essa definição. Ela é simples e inspiradora ao mesmo tempo. Amo essa definição. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO Amém. Por que dizer, sendo uma aprovação, tudo é bom, não tem mais? Por que pensais em grande cabardão, se a luta evitais? Mas não perdeis desanimar, se te disteis para vos amar, podes a glória proclamar, tudo bem, tudo bem. Amém. 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 Compera cada paz, seguidos ao Senhor, cantamos com a voz com esperança em seu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Todo cristão está sob o encargo de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. A CIDADE NO BRASIL Muitas das pessoas que desconfiam das igrejas, no entanto, têm amor pelo Salvador. Coloquem o mais importante em primeiro lugar. Queremos que as pessoas se convertam ao Evangelho. Esse é o grande papel do Livro de Mormon. Eu vi, especialmente quando era missionária, como o Livro de Mormon é uma ferramenta incrível e poderosa que temos para ajudar as pessoas a reconhecer que Jesus Cristo é nosso Salvador. Quando procuramos apresentar o Evangelho restaurado a alguém, devemos fazê-lo de modo autêntico e com preocupação amorosa pela pessoa. Eu procuro sempre ver as pessoas como irmãos e irmãs, porque assim fica mais fácil você compartilhar a palavra do Evangelho. O trabalho missionário é muito importante. Se trouxermos almas a Cristo por meio desse trabalho, as pessoas que realmente precisam da ajuda do Salvador vão encontrar o consolo de que precisam. Compartilho minha fé com muita frequência. Me sinto realmente consolado em saber que há pessoas que estão ouvindo. Isso me faz muito feliz. A fascinação e a experiência de nossos membros jovens com as mídias os ajudam a fazer com que outras pessoas sintam interesse pelo Evangelho. Muitas vezes, quando estou online nas mídias sociais, publico várias declarações dos profetas e dos apóstolos que gosto muito. Existem vídeos no site Mensagens Mormons que podemos compartilhar com outras pessoas. Às vezes, leva só dois ou três minutos para ajudar outra pessoa a sentir o Espírito. Presto testemunho de Jesus Cristo, que é a luz e a vida do mundo. E Sua expiação nos oferece a oportunidade de sermos perdoados de nossos pecados e, dentro do glorioso plano de salvação criado por Deus, nos qualificarmos para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. A CIDADE NO BRASIL The meek would and the humble he would lift. The sick he would heal. One look into his eyes and we would never be the same. Transformed by the profound realization that indeed God is among us.